Vale vaga para o Mundial, raia 4, João Gomes, raia 6, Rafael Rachedi, talvez aí os grandes favoritos para a prova. E o João Gomes vai que vai na raia 4, hein? Raia 5 tem o Pedro Matoso também, mas o João já se desgarra, vai embora, coach. Boa saída do João, melhor para o Pedro Matoso, já a altura dos 15 metros, a liderança do João, nadador do Pinheiros. Vamos acompanhar a chegada, João Gomes, para tentar quebrar o próprio recorde na batida 26,75. 26,75, não alcança o índice e não consegue quebrar a própria marca de 26,42, que é o recorde do campeonato. Fica com a medalha de ouro, João Gomes, o experiente atleta de 37 anos. Olha, deu ouro para o João, deu prata para o Pedro Matoso e deu bronze para o Henrique Borges, né, da Unisanta. Sabe aquela história de que quem ganhou é que talvez seja que esteja menos feliz. O João queria a marca, sabia que podia, não é fácil fazer 26,66, 26,75, chegou muito perto, mas não foi dessa vez. É, minha gente, decepção e alegria que andam juntos. Alegria pela conquista do ouro, mas a decepção pelo não índice do Mundial. Isso a gente está vendo desde a última terça-feira, é um paradoxo que o atleta enfrenta, mas ele foi para tentar bater a própria marca do campeonato.